Fala aí galera, beleza? Hoje vamos mostrar os bastidores da grande final do Mundial de Rugby que está acontecendo na França. Nós temos frente a frente as duas tricampeões. De um lado temos a Nova Zelândia que venceu em 1987, 2011 e 2015. E de outro lado tem o atual campeão do torneio, África do Sul, que venceu em 1995, 2007 e 2019. Quem será campeão desse ano? É o que vamos ver nesse vídeo de hoje. Então solta a vinheta, editor! A Nova Zelândia é famosa por sua tradição no rugby. É uma das nações mais dominantes do esporte. É considerado o esporte nacional e tem um lugar muito especial no coração de muitos neozelandeses. E esse orgulho tem um nome e sobrenome, os All Blacks. Transporta consigo a cultura Maori, como os cânticos do Hakka, uma dança tradicional que é executada pelos All Blacks antes das suas partidas. Mas você sabe porque o time se chama All Blacks? A seleção teve este apelido, dado um artigo britânico que se referia ao movimento avançado e sistemático da equipe como All Blacks, todos na retaguarda. Esta expressão foi mal entendida e se tornou All Blacks, todos de preto, alusão à cor da roupa que virou um símbolo do time nos dias atuais. E aí, está gostando de saber mais sobre o rugby, os All Blacks e a Nova Zelândia? Então fica com a gente até o fim desse vídeo. Deixe seu comentário, se você curte o conteúdo, deixe um like e compartilhe. E também não se esqueça de se inscrever. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar como esses times chegaram até a final desse ano. A Nova Zelândia pegou um grupo com a França, Itália, Uruguai e Ananíbia. Apesar de ter sido derrotada pela equipe francesa na estreia, o All Blacks não abaixaram a cabeça e terminaram a primeira fase em segundo lugar. Nas quartas de final, a Nova Zelândia enfrentou a Irlanda e, com um placar muito pequeno, conseguiu vencer a Irlanda e se classificou para a semifinal, onde enfrentou a Argentina. Na semifinal, foi um massacre diante dos irmãos. O All Blacks venceram o jogo por 44 a 46, garantindo mais uma final do torneio. Mas, do outro lado, os neozelandeses não vão encontrar moleza, não. A África do Sul só perdeu um jogo na fase de classificação para a Irlanda, que terminou em segundo no seu grupo. Nas quartas de final, venceu a França, que é uma grande equipe, muito forte, por apenas 28 a 29, com um ponto de diferença para os africanos. Na semifinal, o outro resultado apertado contra a Inglaterra, 16 a 15, e a vaga para a final. Essa é a segunda final entre as duas seleções. No Mundial de 1905, as duas equipes fizeram um duelo bastante equilibrado. Terminou na prorrogação e o título na África do Sul. Será que esse ano a história vai ser diferente? É, sim, sim. Então galera, infelizmente não foi dessa vez que os All Blacks se tornaram campeões. A África do Sul abriu uma grande vantagem no início do jogo e ficou bem difícil da Nova Zelândia virar o resultado. O final da partida foi de 12 a 11, só um ponto de diferença. O tetracampeonato é para a África do Sul e para nós aqui, o que valeu foi a confraternização com os amigos. O rugby foi só um bom motivo para ter esse momento, afinal estamos aqui para aproveitar os melhores momentos. Com esse ato delicioso aqui e com essa imagem é que dispenso agradecimento para cada realização desse vídeo. Aproveite aí, já deixe seu like, comenta aí o que você achou sobre o conteúdo. Compartilhar para todos os amigos para conhecer mais sobre o nosso canal. Valeu galera, até semana que vem, um forte abraço e tamo junto. Valeu, um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.